Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra suas Bíblias conosco no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. E passamos a fazer a leitura a partir do versículo de número 10. Gênesis 28, 10. E vamos ler até o versículo de número 22. A visão da escada de Jacó e a partir do 18 é a coluna de Betel. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arém. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras da quereira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada. Era posta na terra. Cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti. E na tua semente serão bendita todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois Jacó do seu sono disse, Na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. E temeu e disse, Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a posto por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, Dantes, era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu Pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Podeis assentar. Bem, meus irmãos, nós lemos um texto bíblico hoje, de suma importância para nós, que eu quero falar com os irmãos, a experiência, a experiência de Jacó em Betel. Betel, Betel, todos os senhores sabem o que quer dizer a palavra Betel. O que é? O que quer dizer Betel? Vamos? Está muito fraco. Vamos? Está melhorou. Betel quer dizer casa de Deus. Ora, se esta experiência de Jacó em Betel, casa de Deus, cada um de nós devemos ter uma experiência aqui na casa de Deus. E nós vamos, nesta noite, aprender esta lição de Jacó, a experiência dele em Betel, na casa de Deus. Eu dividi o assunto aqui que nós vamos falar em quatro pontos básicos. Quatro pontos básicos. Quatro lições que vamos aprender aqui na experiência de Jacó em Betel. A primeira lição que vamos aprender aqui de Jacó em Betel, ela tem um significado muito importante para nós, que é Deus se revelando a Jacó. Porque quando Jacó chegou a Betel, ele nem tinha ideia que ali seria Betel. Os senhores sabem como nós lemos aqui que o nome daquela cidade, daquele lugarejo, não era Betel. Não era Betel. Betel para Jacó era desconhecido, né? O nome daquela, daquele vilarejo, daquela cidade antes era Luz. Luz. Anoiteceu, apesar de o lugar chamar Luz, mas anoiteceu, estava escurecendo, e Jacó disse, bom, eu não vou viajar à noite, vou dormir aqui mesmo. Procurou um hotel cinco estrelas, né? Procurou um hotel cinco estrelas e passou a noite. Aliás, não foi hotel cinco estrelas, hotel Luar, né? Hotel Luar. Tinha muito mais de cinco estrelas, né? pegou uma pedra, colocou-o como cabeceira, e eu não sei como, mas o certo é que ele dormiu. Dormiu, que chegou a sonhar. Eu não sei se dormiria, mas talvez o cansaço, a caminhada, o fez com que ele dormisse, adormecesse. Jacó dorme e dormindo, diz o texto aqui que nós lemos, diz a Bíblia que ele sonhou, teve um sonho. E a Bíblia começa, então, a relatar qual foi o sonho que Jacó teve, cujo sonho nós já lemos. Neste sonho foi o que aconteceu isto, que nós vamos analisar aqui cuidadosamente. Em primeiro lugar, Deus se revela a Jacó. Ele, Jacó, tinha conseguido, por maneira errada, a primogenitura. Ele tinha primogenitura, mas não conhecia a Deus. E o mais importante para Jacó, não era a primogenitura. O mais importante para Jacó, seria ele conhecer a Deus. e como ele poderia conhecer a Deus, se Deus não se revelasse a ele. Porque ele teria que ter uma experiência com Deus. Nós, irmãos, não podemos, não podemos, viver de experiência dos outros. Eu não posso chegar aqui nesse puto, somente dizer, olha, irmão, aconteceu isto com Jacó. Lá em tal lugar, assim, assim, aconteceu com Abraão, e com Isaac, e com Gideão. e começar a citar a Bíblia, do começo até o fim, as experiências que os homens tiveram com Deus, e eu não ter experiência nenhuma. O importante, não é apenas você conhecer, saber, a experiência que outros tiveram com Deus. O importante, é a tua experiência com Deus. E Jacó precisava disso. Ele não tinha tido um encontro ainda com o Senhor. Faltava-lhe esta experiência com Deus. Ele tinha primogenitura. Mas, o que adiantou? Lógico, para quem não sabe, naquela época, o primogênito, que era o, quem comandava a casa, na falta dos pais, era ele que comandava toda a casa, tudo estava na mão dele, ele seria o líder. Ele tinha umas certas vantagens. Mas, o que adiantava aquelas vantagens, se ele não tivesse Deus com ele? O que nos ensina isto, irmão? Isso nos ensina, como a Bíblia diz, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma. O mais importante da nossa vida, é a nossa experiência com Deus. Você lê história dos outros que tiveram experiência, mas é bom que você tenha a sua própria experiência com Deus. Então, ele tinha primogenitura, mas, não tinha conhecimento de Deus. Deus precisava revelar-se a Jacó. E Deus se revela a Jacó, como nós lemos aqui, no versículo de número 13, naquele sonho, que ele sonhou, que viu aquela escada, que atingia da terra ao céu, e em cima da escada, ele viu o Senhor. E o Senhor estava em cima da escada, e disse a ele, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Era Deus se revelando a Jacó. Jacó tinha ouvido falar muita experiência. Abraão, certamente, tinha contado muitas das suas experiências com Deus. Seu pai, também teria contado muitas experiências que Isaac teve com Deus. Mas Jacó, só ouviu falar. Mas agora, ele tinha a própria experiência. Deus se revela a Jacó. Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Glórias ao nome do Senhor. Meu irmão, aqui é o lugar de Deus revelar-se a você. Ele quer que cada um de nós tenha uma experiência com Ele. Ele quer que cada um de nós tenhamos a nossa própria experiência com o Senhor. Olha, irmão, eu não vou contar as minhas experiências com Deus porque o tempo não permite. Mas são tantas, são tantas. E é isto que me faz permanecer firme nos caminhos do Senhor. É isto que me faz firmar na Sua Palavra. É isto que me faz cada dia mais crer nesta Palavra gloriosa. É isto que me faz cada dia mais dedicar a minha vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. São estas experiências que eu tenho com Ele. Se você não tem, diga para Ele que você quer ter esse conhecimento glorioso dEle que Ele vai revelar-se a você. A maneira é a maneira que lhe apraz. nós não podemos determinar maneira nenhum porque a uns Ele se manifestou de um jeito, a outros de outro porque Ele usa a maneira que lhe apraz para se revelar a cada um de nós. Mas glórias ao nome do Senhor que você tenha a sua própria experiência com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus revela a Ele quando disse eu sou Deus de Abraão e eu sou Deus de Isaac. Além de se revelar a Ele expressando desta maneira Deus confirma a Jacó a sua promessa. Quando Ele disse que era o Deus de Abraão de Isaac e esta terra em que você está deitado te darei a ti e a tua semente. Glórias ao nome do Senhor. Além de Ele se revelar Ele faz esta confirmação a Jacó. Jacó tinha ouvido contar esta história por seus pais mas agora glórias ao nome do Senhor. Ele mesmo tinha certeza de que Deus iria dar a Ele aquela terra porque Ele mesmo tinha ouvido a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Além de confirmar a terra que Ele daria a Ele Deus prometeu a multiplicação da sua descendência. Ele disse na sequência Ele disse assim a terra em que estás deitado que Ele daria a Ele te darei a ti e a tua semente. São promessas do Senhor Deus Todo-Poderoso a Jacó. Ele ouve aquelas promessas agora Ele não apenas ouviu do seu avô do seu pai mas agora Ele ouve do próprio Deus no sonho que Ele teve deitado lá naquele lugar. Além de Deus prometer a terra multiplicar a sua descendência Deus fez uma promessa muito gloriosa a Ele e esta promessa atingiu até nós. Se você está aqui nesta noite foi por causa desta promessa gloriosa que Deus fez a Jacó quando se revela a Ele. Deus deu-lhe a promessa do Messias quando Ele disse assim e a tua semente será como o pó da terra estender-se ao ocidente e ao oriente ao norte e ao sul e na tua semente serão bendita todas as famílias da terra. Aleluia! Esta promessa atingiu até nós quando Deus quando Deus faz a promessa do Messias o Senhor Jesus Cristo que agora recentemente recentemente ontem você comemorou o Natal que é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lamentavelmente lamentavelmente que as comemorações hoje é como eu disse interesseiras hipocrisias comes e bebes e nada mais poucos são o que se prostra diante dele e agradece pela vinda do seu filho a este mundo Natal passa assim como bebedeiras como comes e bebes como diversões como festa hoje lembra-se muito de Papai Noel o Messias foi trocado pelo Papai Noel fala-se muito do Papai Noel mas do Messias do Cristo que veio a este mundo que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário não se fala quase nada só do Papai Noel que Deus tenha misericórdia de nós e nunca vamos nos esquecer desta dádiva gloriosa que o Pai Celestial nos deu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho onigênito esse presente tão glorioso além dele mostrar dar-lhe a promessa do Messias ele se fez representar como seria como seria a ação do Messias e ele teve esta visão em forma de uma escada que atingia da terra ao céu a escada estava na terra e o topo dela atingia o céu e na escada descendo e subindo anjos foi esta a visão que Jacó teve mas esta escada representava a pessoa bendita e gloriosa de nosso senhor e salvador Jesus Cristo você diria assim como pastor que uma escada vai representar a pessoa bendita de Jesus Cristo por dois motivos que eu quero mostrar a você nesta noite que esta escada representava a Jesus Cristo porque era o contato entre terra e céu o contato entre terra e céu o irmão se você examinar cuidadosamente as palavras do senhor Jesus Cristo você jamais poderia chegar ao pai senão por senão por ele Jesus Cristo você nunca teria este privilégio de chegar ao pai ninguém vem ao pai senão por mim ele era o contato da terra ao céu além de ser o contato não é apenas outro fator muito importante irmão além de ser o contato é a comunhão a comunhão entre Deus e os homens glórias ao nome do senhor essa escada representava o contato entre o céu e a terra e a comunhão entre Deus e os homens os senhores lembram-se que a bíblia deixa claro que o pecado fez uma o que o pecado fez separação separou o homem de Deus o pecado fez uma separação mas glórias ao nome do senhor Jesus Cristo fez esta união novamente aquela comunhão que Adão perdeu no paraíso que Deus pela viração do dia vinha falava com Adão passeava com Adão no jardim do Hebre aquela comunhão que o homem perdeu glórias ao nome do senhor Jesus Cristo restaurou hoje você tem esta comunhão direta com o pai celestial através de Jesus Cristo que para Jacó estava representado naquela escada que ele viu que atingia da terra ao céu então esta era a primeiro ponto importante Deus se revelando a Jacó mas não ficou nisto não além da revelação divina de Deus a Jacó Deus falou com Jacó também naquele lugar é o segundo ponto o irmão que coisa gloriosa como Deus falou com Jacó em Betel Deus fala com você aqui também em Betel Deus fala conosco aqui em Betel e fala de uma maneira gloriosa e nós somos testemunha desta verdade gloriosa não dá para contar os testemunhos que temos de que Deus fala conosco aqui na casa de Deus aqui em Betel através da sua palavra gloriosa mas eu quero só fazer uma pergunta quero que você responda com toda sinceridade quantos dos que estão aqui já sentiram ouviram Deus falando com você através desta palavra gloriosa faça assim comigo olha como Deus se revelou a Jacó Deus quer se revelar a você como Deus falou com Jacó Deus fala com você através desta palavra gloriosa irmão e isto são coisas irmãos tão gloriosa que não tem coisa melhor do que isto de você ouvir a voz de Deus eu quero contar para os senhores duas experiências uma eu estava numa situação tão difícil tão difícil que eu estava desesperado sem saber o que fazia e eu tirei um versículo daquele tempo que usava uma caixinha chamada caixinha de promessa e eu tive um versículo daquela caixinha de promessa ora mas veio a palavra exata que eu precisava ouvir eu coloquei o versículo de volta na caixinha de promessa e no meio do desespero da aflição eu saí glorificando a Deus quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa eu e a minha esposa não sei se a minha esposa se lembra disso ainda passamos por uma experiência assim chegamos aqui os senhores sabem os mais antigos aqui sabem a dificuldade em que nós assumimos aqui o trabalho aqui ainda tem bastante gente daquela época vamos ver quantos tem aqui daquela época ainda faz assim olha tem bastante foi uma época difícil não foi uma época difícil difícil eu saí de Foz do Iguaçu estava tudo em paz muito bem uma igreja boa com boas condições financeiras tudo e cheguei aqui numa situação tão difícil desesperadora que eu não sabia o que fazer e num domingo de manhã eu fui na escola dominical não tinha nem escola dominical era um culto não tinha nem escola dominical na congregação da Santa Paula era um salãozinho de madeira alguém se lembra pequenininho e ali estava o presbítero me ajuda esqueci o nome dele um que era o barbeiro Albino obrigado o irmão Albino era o dirigente na congregação de Santa Paula e eu e a minha esposa naquele culto de manhã fomos a Santa Paula mas só Deus sabia como estava o meu coração né eu sentado ah meu Deus fala comigo senhor eu preciso senhor de uma palavra tua para me confortar e tinha um irmão sentado assim num banquinho do lado que tocava um um acordeão uma sanfona eu não lembro nem o nome do irmão mais quem era sei que ele tocava um acordeão ali na Santa Paula aí o irmão falou assim vamos ouvir a leitura da palavra de Deus pelo irmão fulano e tal citou o nome dele ele veio convidou os irmãos para ficar de pé abriu a sua bíblia e quando ele lê um texto o texto veio diretamente para mim e eu falei Deus falou comigo através desta palavra gloriosa eu louvei ao senhor chorei ali sentado no banco naquele pupe pequenininho que tinha ali na Santa Paula eu chorei naquele banco e quando terminou o culto entrei naquele corcelzinho velho que tinha amarelo um corcelzinho velho que escapava a marcha e não podia nem passar de 80 que fervia no motor naquele desespero e saí falei com a minha esposa falei minha esposa Deus falou comigo hoje no culto e ela disse assim falou comigo também falei bom agora eu vou fazer uma prova a que momento você notou que Deus falou com você naquele texto que o irmão leu foi justamente o texto que veio falar conosco o irmão Deus fala conosco através da sua palavra Deus não apenas se revela mas ele fala através da sua palavra santa e glórias ao nome do senhor nosso Deus o que Deus falou pra Jacó ali naquele lugar Deus prometeu a Jacó a sua companhia glórias ao nome do senhor ele disse a Jacó que o senhor eis que eu estou contigo glórias ao nome do senhor você não está sozinho não eu estou com você glórias a Deus que coisa gloriosa irmão além de ele falar com ele prometer a sua companhia eu tenho que andar porque o horário já está esgotando e eu ainda estou no segundo ponto Deus falou com ele prometendo a sua companhia dizendo eu estou contigo prometeu a Jacó a sua proteção Deus disse a ele que estaria com ele eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares que coisa gloriosa irmão além de Deus falar que estaria com ele e que guardaria aonde quer que ele fosse Deus prometeu a ele que o traria de volta a esta terra te tornarei trazer a esta terra além de prometer trazer de volta Deus prometeu a ele que ele estaria seguro Deus disse para ele não te deixarei glórias ao nome do senhor então Deus se revelou e Deus falou com Jacó ali em Betel Deus se revela a você aqui na casa de Deus e Deus fala com você através da sua palavra gloriosa aqui em Betel agora até aqui Deus revelando e falando a Jacó mas agora é Jacó é Jacó falando com Deus Jacó falou com Deus versos 16 e 17 mostra esta verdade gloriosa Jacó reconheceu que ali vem verdade para ele quando ele se deitou era um lugar estranho era um lugar difícil era um lugar ruim era um lugar esquisito tanto que o seu travesseiro que ele usou naquela noite foi bem macio bem macio você já deitou com a cabeça em cima de uma pedra de um tijolo bem macio mesmo era um lugar difícil para Jacó mas quando Jacó teve aquele sonho que ele sentiu a presença de Deus tudo mudou naquele lugar a pedra se tornou o lugar melhor do mundo ele disse esse lugar aqui não é outro senão a casa de Deus que coisa diferente então irmão quando você está sem Deus sem Cristo não tem lugar bom para nós agora quando você tem Deus Deus se revela a você não tem lugar ruim nenhum quando a presença de Deus está conosco por que o inferno se torna céu glórias ao nome do senhor o inferno se torna céu tudo muda tudo melhora na nossa vida e é o que Deus quer fazer na tua vida se você está passando por dificuldade por problema situações difíceis deixa Deus se revelar a você deixa Deus falar contigo quando ele se revelar fale com ele também abre a sua boca solta tua voz para falar com Deus e você vai ver que Deus vai mudar o panorama da tua vida o inferno que você acha que está passando por ele onde ele vai transformar este inferno num paraíso para você foi o que ele fez com Jacó Jacó foi muito claro quando ele disse olha esse lugar para mim era um lugar terrível mas agora cheguei a conclusão esse lugar não é outro se não a casa de Deus glórias ao nome do senhor irmão a presença de Deus muda tudo em nossa vida seca as lágrimas o choro transforma-se num sorriso a tristeza em alegria tudo muda tudo muda na nossa vida quando Deus se revela e se manifesta a nós então ele reconheceu que ali era a casa de Deus mas agora irmão veja eu lamento que o horário já esgotou eu preciso resumir o que Jacó disse que faria naquele lugar número um ele oraria a Deus naquele lugar irmão aqui é a casa de Deus aqui é a casa de de oração aqui é o lugar de você falar com Deus e ouvir a voz dele através da sua palavra mas não é para ficar mudo é lugar para você falar com ele também então Jacó disse que ali naquele lugar ele oraria ele falaria com Deus Jacó disse que naquele lugar ele não apenas oraria fazia uma oração fazia os seus pedidos mas ali também ele adoraria ao senhor o irmão então aqui não é lugar só de orar mas também é lugar de adorar ao senhor na beleza da sua santidade mas também não é lugar só de adorar é lugar de reverenciar ao senhor e a sua palavra e ele disse também que ali naquele lugar ele serviria ao senhor porque ele reconheceu que ali era a porta do céu ele só poderia entrar através dali glórias ao nome do senhor o irmão você tem o privilégio de entrar no céu a maneira que você se porta aqui neste lugar na casa de Deus se você orar se você adorar se você reverenciar e se você servir a Deus o céu está aberto para você glórias ao nome do senhor jacó fala com Deus mas jacó apenas não falou jacó também assumiu um compromisso com Deus e é o que você tem que fazer você tem que falar com Deus aqui tem que adorar tem que servir mas também tem que assumir um compromisso com ele e a sua palavra em Betel jacó se comprometeu com Deus que está aqui no versículo de número 20 ao 22 eu até vou ler e jacó votou um voto dizendo se Deus for comigo me guardar nesta viagem que faz me der pão para comer e vestido para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai o senhor será o meu Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo jacó assume um compromisso com o senhor naquele lugar glórias ao nome do senhor irmãos nós temos que assumir um compromisso com Deus aqui neste lugar ele orou por companhia divina se tu for comigo orou por proteção me guardar nesta viagem orou por provisão me der pão para comer e orou para o seu retorno e eu em paz voltar para a casa do meu pai ele prometeu número um eu vou encerrar com isso número um consagrar a sua vida a Deus número dois aquele lugar seria a casa de Deus número três de tudo que o senhor lhe desse ele daria o dízimo ao senhor foi o compromisso que ele fez com Deus e é o compromisso se você quer ser abençoado tem que fazer também com Deus e a sua palavra aqui em Betel eu vou parar porque o horário já esgotou e eu convido para você ficar em pé para nós despedirmos com oração que a experiência de Jacó em Betel se repita na sua vida aqui na casa de Deus como Deus se revelou a ele que Deus possa se revelar a você como Deus falou com ele eu creio que Deus fala com você como Jacó falou com Deus eu creio que você deva também falar com ele ainda nesta noite como Jacó assumiu um compromisso se comprometeu assumiu um compromisso com Deus você deva também nesta noite assumir um compromisso com Deus número um entregar seu coração a sua vida a ele número dois segui-lo fielmente número três estar aqui na casa dele na casa de Deus falando com ele e ouvindo também a sua palavra e número três assumindo um compromisso com Deus e a sua palavra se você fizer isto saiba que o céu estará aberto para você que Deus abençoe oremos ao Senhor nesta noite Pai Santo que estás nos céus louvamos o teu nome através da tua palavra assim como tu tem se revelado a Jacó e a tantos outros revela-se também aqueles que ainda não tiveram este encontro glorioso contigo para que te conheçam Senhor a ti Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste ó Deus fala Senhor com aqueles que frequentam este lugar como tu falaste com Jacó fala conosco cada dia através da sua palavra aqui neste lugar que os teus filhos Senhor possam ouvir a tua voz e assumir um compromisso contigo Pai e com a tua palavra gloriosa Deus Santo abençoe a cada um dos teus filhos a todos estes que vieram aqui nesta noite para aprender mais da tua palavra que eles continuem Senhor com esse compromisso glorioso de estar aqui na tua casa para ouvir a tua voz e também falar contigo Senhor Pai Santo nos despede na tua paz bendita e gloriosa que cada um dos teus filhos tenha uma noite de paz abençoa os afazeres de cada um no dia de amanhã e na continuidade desta semana Senhor te agradecemos Pai por todas as bênçãos conseguidas por todas as terça-feiras que tivemos reunido aqui no ano de 2006 te agradecemos Senhor pelos teus filhos que vieram no culto Senhor para ouvir e aprender mais a tua palavra Pai querido e glorioso agora Senhor abençoa ricamente a cada um dos teus filhos que eles possam meu Deus a cada dia mais dedicarem suas vidas a ti entregar seu coração a ti entregar toda a sua vida a ti Senhor e que tu possa dirigir a vida os passos de cada um Senhor dos teus filhos que todo Senhor tem um ano que se aproxima grandemente abençoado na tua presença com propósitos gloriosos de te servir Jesus Pai querido e eu te peço Senhor pelo amor do teu filho Jesus que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário abençoa o teu povo em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos amém Jesus amém